Como prometido, vamos lá para o vídeo no qual vou fazer uma comparação entre o protocolo americano da American Heart Association e o protocolo do European Resuscitation Council, ou seja, o protocolo europeu, no que diz respeito especificamente ao suporte básico de vida, ressuscitação cardiopulmonar em pediatria, crianças e lactentes. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu vou utilizar aqui o quadro e vou fazer aqui uma comparação, de um lado mostrando as recomendações da American Heart e do outro lado as recomendações do protocolo europeu. Eu vou dar uma ênfase, obviamente, àquilo que é diferente para a gente discutir quais são essas diferenças. Existe, primeiramente, uma diferença filosófica entre a cultura americana e a cultura europeia e essa diferença filosófica estar por trás das diferenças que nós temos aqui nas preferências recomendadas. Os princípios de atendimento são os mesmos. Eles vêm ambos aqui do UCOR, do International Liaison Committee on Resuscitation. Ambos os protocolos são atualizados de 5 em 5 anos ao mesmo tempo, assim que surgem as recomendações do UCOR. E aí, cada é que nós temos aqui a American Heart, nós temos aqui o Conselho Europeu, mas também existe o Conselho Asiático, que deriva o protocolo japonês, existe também o Conselho que deriva o protocolo da Austrália e Nova Zelândia. E cada um vai ter uma recomendação específica, muitas vezes sofrendo a influência da sua cultura. E a grande jogada aí é saber que, primeiramente, não existe um que seja melhor do que o outro. Pode existir um que seja mais adaptado do que o outro para uma determinada situação, mas ambos respeitam os protocolos. Então, eu estou gravando aqui esse vídeo, mas ambos respeitam os princípios. Mas eu estou gravando, então, aqui esse vídeo para falar dessas diferenças, porque surgem muitas dúvidas de pessoas que discordam porque dizem, não, mas é assim que tem que ser feito. E outra pessoa vem e fala, não é assim que tem que ser feito. Porque muitas vezes ambos estão certos, porque essas pessoas leram fontes diferentes que mostram coisas diferentes e, por isso, eu quis gravar essa sequência de vídeos para discutir um pouco a diferença desses dois protocolos. E eu acho importante a gente ir lá estudar os dois, que quanto mais conteúdo, mais conhecimento você tiver, maior a chance de você fazer um bom raciocínio crítico e fazer a melhor conduta, a depender da situação, para o paciente. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link, primeiramente, do vídeo onde eu comparo os dois protocolos à filosofia. Primeiro link aqui da descrição, você pode assistir esse vídeo. Depois tem mais dois vídeos, um onde eu falo especificamente da conduta do protocolo europeu, vai ser o segundo link da descrição, e o terceiro onde eu falo especificamente da conduta do protocolo americano. Tá? Esses dois vídeos aí falando de pediatria especificamente. E agora, esse quarto e último vídeo dessa sequência, dessa série de vídeos, eu vou fazer, então, a comparação entre esses dois protocolos que você pode assistir nos dois vídeos anteriores que eu postei. Primeira coisa aqui diz respeito ao reconhecimento de uma parada cardíaca. E isso muda um pouco do americano para o europeu. Ambos sabem que uma criança, um lactante, tem uma parada cardíaca muito mais de origem respiratória, ou seja, a maioria das vezes que uma criança ter uma parada cardíaca, um lactante, será devido a uma hipóxia que levou a uma parada cardiorrespiratória. Então, foi uma PCR por hipóxia. Isso é bem diferente do que acontece no adulto, na maioria das vezes, onde a maioria dessas PCRs acontecem por uma questão cardíaca, ou seja, um infarto agudo do miocárdio, uma arritmia maligna, um problema cardíaco que levou à parada cardíaca. E, consequentemente, o ritmo inicial de PCR é diferente em ambos os casos. Em crianças e lactantes, nós vamos ter como ritmo inicial uma atividade elétrica sem pulso ou uma assistolia. Em adultos, nós vamos ter como ritmos iniciais ou uma fibrilação ventricular ou um ataque cardíaco ventricular sem pulso. A fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular tem como importância uma decimulação precoce, porque a decimulação é quem vai reverter esses ritmos. Já a ESP, uma sistolia que vem devido a uma hipóxia, o que nós mais precisamos inicialmente é fazer um RCP de alta qualidade com ventilações eficazes. Então, existe essa filosofia, essa diferença nesses atendimentos. Isso não significa dizer que adultos não vão ter PCR por origem hipoxêmica. obviamente que vão existir casos também, não é a maioria das mortes que acontecem em adultos vítimas de PCR. Por isso que nós estamos falando aqui de uma maioria e os protocolos acabam sendo guiados pela maioria. Ele não vai no caso a caso. No caso a caso, a experiência profissional vai diferenciar e vai mudar a conduta. E em crianças, existem também situações de PCR de origem cardíaca. Uma criança pode ter uma morte súbita de repente. E se você identifica essa morte súbita na criança, você pode fazer uma conduta diferente do que os protocolos vão recomendar. Então, só fazendo um pequeno resumo do primeiro vídeo que eu falo da diferença de filosofia e que é o que vai explicar muito do que nós vamos ver aqui. A American Heart Association tem uma filosofia de levar essa mensagem para o mundo inteiro. Então, no mundo existe uma população heterogênea no que diz respeito à oportunidade de acesso a essas informações precocemente na vida. Então, muitas pessoas não têm acesso a essas informações no mundo. Portanto, a American Heart busca trazer esse conteúdo de uma maneira mais simplificada. É a impressão que eu tenho ao estudar o protocolo. E o europeu que foca mais na Europa, onde já existe uma cultura de espalhar esses conhecimentos já em crianças a nível escolar, ele traz um protocolo um pouco mais específico, vamos dizer assim, em algumas situações. Por isso que existem essas diferenças. A didática é o quê? Você falar a informação da maneira certa para a pessoa que está ouvindo entender, assimilar e colocar em prática. Se eu trago para você a melhor informação possível, mas que você não tem ainda um conhecimento básico para entender o que eu estou lhe trazendo, então essa pode não ser a melhor informação para eu lhe fornecer. Isso não é didática. A didática é trazer a informação para o seu nível atual, para que você possa assimilar e fazer algo. Então, por isso que a American Heart Association traz muitas vezes um conteúdo mais simplificado em relação ao europeu, porque ele quer didaticamente que as pessoas aprendam, que o público-alvo dele aprenda, que é a população mundial. O europeu, ele já traz de uma maneira um pouquinho mais lapidada, digamos assim, esperando que o seu cidadão seja capaz de aprender. Sinceramente, qual é a melhor estratégia? É difícil dizer. Eu não conheço nenhum estudo científico que tenha medido, de fato, qual é a melhor estratégia. Então, nós temos aí ambos os protocolos. Por quê? É importante a gente saber qual seria a melhor estratégia, porque no Brasil nós temos uma amostra do mundo. O Brasil é um país super heterogêneo. Então, nós temos pessoas aqui que, de repente, tiveram a oportunidade de ter acesso a esses conteúdos e outras pessoas que não tiveram acesso. Então, pode ser que, para a maior parte da população brasileira que não teve acesso, o protocolo americano seja realmente melhor aqui. E é por isso que nós temos o protocolo americano disseminado aqui. Mas, talvez, para algumas pessoas, como principalmente profissionais de saúde, pessoas que já estão treinadas, que já estudam esse conteúdo, pode ser que o protocolo europeu seja mais interessante. Então, por isso que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os dois. Bom, começando aqui no reconhecimento de uma PCR, nós precisamos, como nós vimos nos protocolos, checar a responsividade do paciente. Bom, a primeira coisa, obviamente, é a segurança do local. E aí, nós vamos checar a responsividade. Até aí, não tem nada de diferente. Bom, depois, nós vamos estar indicando alguém, pedindo ajuda, que seria o segundo passo aqui, que estaria envolvido. Repetindo que aqui tem uma ordem cronológica nos passos, mas não necessariamente isso vai acontecer, essa sequência aqui, isso pode acontecer ao mesmo tempo. Isso aqui é uma separação didática dos quatro passos que salvam vidas. Mas, enquanto eu estou fazendo aqui o reconhecimento da PCR, já pode ter alguém que você indicou para pedir ajuda, não tem problema. Mas, a primeira grande diferença que acontece aqui nessa parte inicial, que tem a ver com a avaliação da vítima, diz respeito à questão de respiração mais pulso. A American Heart Association, ela recomenda checar a respiração mais pulso ao mesmo tempo no paciente pediátrico, entre 5 a 10 segundos, observando a elevação do tórax, na medida que você está ali checando o pulso central. Já o protocolo europeu, na nível de suporte básico de vida, ele não recomenda a checagem de pulso. Justificando que esse é um procedimento difícil de ser realizado e não confiável, mesmo por profissionais treinados a nível de suporte básico de vida, o protocolo europeu recomenda não checar o pulso e olhar a respiração, checar a respiração, através do ver, ouvir, mas sentir. Falando aqui de pacientes pediátricos. Então nós já temos aqui uma diferença importante. O americano não recomenda o ver, ouvir e sentir e ele recomenda checar pulso e respiração ao mesmo tempo. O protocolo europeu não recomenda checar o pulso e recomenda checar a respiração no formato do ver, ouvir, sentir. Olha só que diferença interessante que tem a ver com essa questão filosófica. O americano, ele busca fazer aqui a mesma recomendação que ele faz no adulto. Porque ele entende que quanto menos variáveis existirem nas recomendações, mais fácil a assimilação. Se eu já aprendi alguma coisa para adulto, então eu vou fazer aqui a mesma sequência em crianças e lactentes. Basta eu aprender uma coisa que serve para todos os outros. O europeu, ele chega a ser um pouco mais específico, porque no protocolo dele, ele fala se você não tem treinamento para crianças e lactentes, então faça a mesma coisa do que você aprendeu em adultos. Mas se você tem treinamentos para crianças e lactentes, então você vai tratar a criança e lactente imaginando que aquela parada cardíaca é uma parada respiratória, portanto a sua prioridade de condutas vai mudar. Aqui, checando o pulso, fica claro a preocupação de buscar a parada cardíaca. Aqui, a questão da respiração mostra que eu quero ver se esse paciente está respirando adequadamente ou não, utilizando os três sentidos que foram lá, abolidos pelo americano em 2010, mas que continuam recomendados pelo europeu. Em casos de crianças e lactentes e casos de afogados, também pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Portanto, eu vou ver, ouvir, sentir de 5 a 10 segundos se tem movimento torácico ou não. Então, está aqui uma grande diferença. E a partir dessa grande diferença, surge uma outra diferença importante. O americano, caso você identifique que não tem pulso e que esse paciente não respira, você vai fazer imediatamente o famoso C-A-B. Ou seja, após pedir ajuda, então aqui existe o pedido de ajuda, que aqui no Brasil seria 192, mas pedir para alguém buscar um decimulador externo automático, você vai começar fazendo compressões, 30 compressões, 15 compressões se for com dois socorristas, para duas ventilações. E entre as compressões e as ventilações, você vai abrir a via aérea. Então, isso é o que o protocolo americano recomenda, que é a mesma coisa recomendada no adulto. Ou seja, o que você aprendeu para o adulto, você repete em crianças e lactentes, e assim fica mais fácil a assimilação. O americano está simplificando o que ele está ensinando para o mundo todo. Agora, o europeu fala, não, se eu vou fazer aqui, ver, ouvir, sentir, e eu só estou olhando a respiração, não estou olhando o pulso. E ele fala, que se você for um profissional muito treinado, muito seguro na checagem do pulso, tudo bem, você pode checar o pulso, mas não é necessário. Se você vê que ele não respira, aqui imediatamente você vai fazer cinco ventilações de resgate. Para que é que servem essas ventilações de resgate? Se o paciente, ele está em parada, ele está inconsciente, sem respirar, e é uma criança ou um lactente, é possível que o que está precisando ali, o que está causando esse estado, é a hipóxia, a falta de oxigenação. Então, nessas cinco ventilações, que eu vou fazer, uma a cada três segundos, eu vou reoxigenar esse paciente, e nessa reoxigenação, pode ser que o paciente melhore o seu quadro, pode ser que ele volte a apresentar uma resposta motora, que ele volte a tossir, a respirar espontaneamente, ou a se movimentar. Lembrando que o vômito não faz parte de uma resposta motora adequada, ele pode estar em parada cardíaca e ter um reflexo de vômito, mas se ele respirar, se ele se movimentar, ou se ele tossir, você vai suspeitar que aquilo ali pode ser que seja uma resposta motora que indique que ele não está em parada cardiorrespiratória. Então, se ao longo das cinco ventilações de resgate, o paciente apresenta algum tipo de resposta motora, obviamente que eu faço uma ventilação, eu observo o paciente, a segunda observa, eu termino a quinta, eu observo o paciente, se ele apresentou alguma resposta motora, você vai olhar novamente se esse tórax está respirando espontaneamente. Se ele está respirando espontaneamente, você vai colocar o paciente em posição lateral de segurança, lembrando que aqui houve da mesma maneira o pedido de ajuda, 192 mais 10, assim que você identificou que o paciente estava sem respirar, o paciente está lá inconsciente, aliás, assim que você considera ele inconsciente, tem alguém do lado, você já pode pedir para essa pessoa pedir ajuda, você não vai ficar atrasando. Você vai demorar um pouquinho mais de pedir ajuda se você estiver sozinho e se você suspeitar de uma parada de origem respiratória, porque nos meus ciclos iniciais eu posso eventualmente recuperar essa vítima. Se eu perco tempo e não pedir ajuda, pode ser que essa vítima não volte. Mas se eu estou suspeitando de uma parada cardíaca, de origem cardíaca, que vai precisar de um DEA, de uma desfibrilação, aí eu tenho que pedir ajuda primeiro, porque a prioridade é que o DEA chegue mais rápido. Mas na parada de origem respiratória, a prioridade é oxigenar esse paciente. Então assim é um parêntese. Ambos aqui, a gente vai ter sim que pedir ajuda no momento adequado. Se tiver alguém do lado, o melhor momento vai ir imediatamente. Você, por favor, vai ligando para o 9-2 e vai buscar um DEA. Enquanto isso, você avalia o paciente. Ok? Então aqui, no protocolo europeu, eu fiz cinco ventilações de resgate. Se esse paciente apresentou resposta motora, ou ele continua em parada respiratória, se ele não tiver, por exemplo, vamos dizer que ele mexeu ou tossiu, mas continua sem respirar. Você faz mais cinco ventilações de resgate e continua nesse processo de ventilar e avaliar. Se o paciente, em algum momento, ele deixa de ter resposta motora, você ventilou, mas ele não tem nenhuma resposta motora, o protocolo europeu considera isso aqui uma parada cardíaca. Então você vai para a RCP. E a RCP aqui, ela é considerada um RCP na sequência ABC. Por quê? Porque você começou pelas ventilações de resgate. Então você primeiro abriu a via aérea, ventilou o paciente, depois que você identificou que esse paciente não tem resposta motora, você vai para as compressões cardíacas, para realmente o tratamento da PCR. Então olha só que diferença. Aqui o americano, ele tenta começar o mais rápido possível a compressão. o protocolo europeu, ele diferencia as crianças e o lactente dos adultos fazendo um ABC. Por quê? Porque crianças e lactentes têm uma parada cardíaca de origem respiratória na maioria das vezes e esse tratamento é mais adequado, é melhor. É melhor esse tratamento do que esse tratamento. Mas significa dizer que esse protocolo é melhor do que esse protocolo? Não. Aí que está a grande jogada. Não significa dizer que esse protocolo é melhor do que o protocolo, porque uma comunicação, ela tem que ser feita para o público que está ouvindo. O objetivo de um instrutor, de um professor, não é falar o melhor, o ideal, a melhor situação descrita. É falar o melhor para quem está ouvindo. Então pode ser que seja melhor falar, olha só, tem menos coisa escrita aqui do que aqui. Por quê? Porque aqui é mais simplificado. O mesmo do adulto eu faço em criança e lactente. Pode ser que isso faça as pessoas agirem mais e o CAB seja melhor numa criança e lactente do que não fazer nada, se atrapalhar, porque tem muita informação na cabeça e ficar ali sem saber o que fazer. Então ele simplifica ao máximo para dizer, olha, faça a mesma coisa, adulto, criança e lactente. Não muda. Faça compressões, você pede ajuda com pressões. Já aqui ele diz, se você não tiver treinamento, faça isso. Se você tiver um treinamento específico para criança e lactente, então trata criança e lactente como alguém que teve uma parada respiratória e não uma parada cardíaca direto. E isso é o mesmo raciocínio que a Sobrasa, vou botar aqui a Sobrasa, Sobrasa.org, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que tem todas as recomendações aí, liderado pelo doutor David Spilman, é a instituição de afogamento e resgate aquático, com mais publicações, mais evidência no mundo, American Heart, a Sociedade Europeia, todas elas utilizam muitas das publicações da Sobrasa, como a cadeia da sobrevivência no afogamento, os 6 graus do afogamento, e a Sobrasa recomenda fazer no adulto vítima de afogamento, que é uma origem respiratória, algo muito similar com o que está aqui apresentado. Porque o princípio é o mesmo, é parada respiratória, então vamos priorizar a respiração, a oxigenação. Bom, esse é um primeiro ponto. Olha só que diferença interessante. e quando a gente entra na parte da RCP, tem uma coisa também aqui bem interessante. Aqui nós recomendamos, na American Heart Association, 30 compressões para duas ventilações quando tiver um socorrista apenas na cena e 15 compressões para duas ventilações quando tiver dois socorristas ou mais na cena. Já o europeu, ele recomenda sempre 15 para 2. E aqui é interessante porque acontece parecendo um crossover aí. O que era para ser o americano que é mais simples, ele acaba trazendo uma variável e o europeu que é um pouco mais detalhista, ele acaba simplificando nessa parte. É uma coisa curiosa. Eu gostaria até de saber por que essa diferença. Mas aqui realmente mostra que o europeu ele está muito preocupado com a parte ventilatória. Ele quer ventilar mais o paciente. Portanto, ele aumenta a frequência ventilatória mantendo sempre 15 para 2. Nesses casos de crianças lactentes, por entender que o que vai resolver na maioria das vezes essa situação aqui é a ventilação. Agora, uma coisa curiosa é se perguntar por que o americano recomenda 30 para 2 com um socorrista e 15 para 2 com dois socorristas. Por que não sempre 30 para 2 ou sempre 15 para 2? E essa resposta, eu gravei um vídeo para falar sobre isso. Eu vou deixar aqui também um link na descrição e nesse vídeo eu explico. Isso tem a ver com o tempo que você passa para ventilar quando você está sozinho é maior do que o tempo que você passa para ventilar quando você está em equipe e isso está relacionado com o conceito de pressão de perfusão cerebral. Então, para você entender o que é que embasa a recomendação da American Heart Association de ser 30 para 2 com um e 15 para 2 com dois, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar também o link na descrição. E a última coisa é o uso do desfibrilador externo automático. Nós sabemos que o desfibrilador externo automático ele é muito importante para reverter a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Esses são ritmos mais prevalentes em quem tem morte súbita, uma PCR de origem cardíaca que acontece mais frequentemente no adulto. Não é impossível acontecer em crianças e lactentes, porém não é o mais prevalente. portanto, a American Heart mostra que nos seus protocolos ela recomenda o DER também em crianças e pediatria como sendo algo muito importante. Ela quer trazer a consciência que o DER é algo indispensável porque ela se baseia na mesma filosofia, na mesma conduta do que ela recomenda no protocolo americano. é a mesma recomendação ela mantém aqui portanto a importância não é muito importante o DER em adultos então é muito importante também em crianças e lactentes. Já o protocolo europeu ele traz a importância do DER assim, porém com uma ênfase diferente. Em crianças e lactentes o DER não é tão importante quanto em adulto. Em crianças e lactentes o que é o mais importante? Uma boa RCP com excelentes ventilações com uso de oxigênio se necessário porque o que vai reverter a PCR aí é a RCP as compressões as ventilações se tiver um DER disponível sim, você vai utilizar o DER porque existem casos de crianças e lactentes que tem uma PCR de origem cardíaca e você não vai privar eles dessa oportunidade se você tiver um DER à sua disposição. O DER ele vai analisar o ritmo se ele falar que o ritmo não está com indicação de choque você vai continuar sua RCP normalmente se por acaso ele falar que está com a recomendação de choque aí você vai fazer a desfigulação mas o importante aqui é lembrar que segundo o europeu o mais importante assim como o afogamento também fala o mais importante nesses casos de PCR de origem hipoxêmica não é o desfigulador estano automático. o mais importante aqui é a RCP com boas compressões e boas ventilações fornecer o O2 para esse paciente assim que o protocolo europeu traz de uma maneira um pouco mais específica do que o protocolo americano costuma trazer. Agora para finalizar uma última observação aqui nós falamos de realizar ventilações em ambas as situações mas o protocolo tanto americano quanto o protocolo europeu quando está se falando de socorristas leigos socorristas que não são treinados para executar boas ventilações ambos recomendam fazer compressões contínuas sem realizar as ventilações enquanto aguarda-se o socorro portanto algumas pessoas me perguntam Léo a gente tem que fazer compressões ou tem que fazer compressões e ventilações o que é o melhor? O melhor depende de quem é que está executando se for um profissional treinado sem dúvida compressões e ventilações de alta qualidade se alguém que não tem treinamento em fazer boas ventilações essas ventilações mal executadas vão ser prejudiciais para o paciente primeiro porque durante as as ventilações não tem compressão e as ventilações estão sendo feitas de maneira mal executada fazendo insuflação gástrica e etc portanto hands only somente compressões para quem é leigo então está aqui um resumo disso que eu queria comentar com você fazer esse paralelo entre os dois protocolos os links todos dos outros vídeos estão aqui embaixo é uma série de quatro vídeos no qual no primeiro eu fiz a comparação filosófica entre os dois protocolos depois falando só de protocolo europeu depois só de protocolo americano isso em pediatria e agora a comparação das recomendações dos dois protocolos se você gostou desse conteúdo deixa aí o seu gostei porque é um feedback para a gente então clica no botãozinho aí do like porque isso aí acaba me dizendo se esse vídeo cumpriu o objetivo ou não e ajuda também a espalhar o youtube entende que é um conteúdo relevante e mostra para mais pessoas além disso contribua aqui nos comentários com mais informações aqui eu trago uma parcela uma parte de informações uma amostra não dá para esgotar todo o assunto e eu nem conheço o assunto todo portanto se você trouxer mais informações todos nós ganhamos aqui essa caixa de comentários vira um fórum onde a gente pode aprender um com os outros e por fim se inscreve no canal do youtube aqui do IBRAP para você receber o aviso dos próximos vídeos que nós publicamos aí várias vezes por semana mais uma vez obrigado por ter chegado até aqui estamos juntos um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau